Olá, gente, amiga, gente querida! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Programa do Povo. Agradecendo a você pelo carinho, agradecendo a você pela audiência, agradecendo a você principalmente pela sua companhia. É muito bom estar com todos vocês em mais uma edição do nosso Programa do Povo. Estamos aqui fazendo umas adaptações, organizando algumas coisinhas aqui para levar um programa de mais qualidade para você que está aí do outro lado. O Programa do Povo hoje promete, hein? Muitas informações, muitas notícias. Nós vamos trazer no Programa do Povo hoje a enquete do dia para você participar, dar a sua opinião. Vamos falar sobre o novo decreto. É isso mesmo, o decreto que o prefeito Vinícius Clausen traz para toda a população. Muitas pessoas acharam que o rodízio de CPF ia acabar, ia terminar, mas não, foi prorrogado. Daqui a pouquinho eu falo sobre o rodízio de CPF aqui no programa. Já compartilhe o programa porque eu vou trazer todos os detalhes. Todos os detalhes sobre o novo decreto que vale até o dia 24 de maio. Vai levar aí mais em torno de 13 dias, mais duas semanas. Para você que está aí do outro lado acompanhando a gente, nós vamos falar sobre as mudanças, o novo decreto. Então compartilhe o programa para a gente trazer os detalhes para você. No Programa do Povo hoje também vamos falar sobre a suspensão da vacina AstraZeneca nas grávidas. Está dando reação aí em algumas grávidas e aí em algumas gestantes. E a gente traz essa informação para você já já. Daqui a pouquinho no Programa do Povo também nós vamos falar sobre o boletim COVID. Preste bastante atenção porque infelizmente foram registrados mais cinco óbitos. Quatro mulheres perderam a vida, perderam o combate para o COVID-19. Daqui a pouquinho, e o detalhe, né? Um homem de 57 anos sem qualquer doença aparente, sem comorbidade. Daqui a pouquinho no Programa do Povo nós vamos falar sobre a vacinação que está acontecendo hoje e que também vai acontecer amanhã. No Programa do Povo nós vamos falar para você que acompanha a vacina, né? Mais uma dose chegando em nossa cidade. Está tudo pronto, tudo preparado. A partir de agora você pode participar do Programa do Povo. Através do nosso Facebook, já estamos aqui ao vivo, ó. Já vou pegar aqui o programa para assistir junto com você que está ligado com a gente, curtindo aí o nosso programa, acompanhando o programa aqui, ó. Raquel Ferreira, um beijo Raquel. Obrigado pela audiência e o carinho. Raquel está lá na Servidão Real. Deixa eu mandar um beijo para a Dona Esli Silva. Dona Esli, um beijo. Rosângela Cardoso Bréder, aquele beijo, aquele carinho para você, Rosângela. Vamos à enquete do dia. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 2643-5555. Prefeito prorroga rodízio de CPF. E aí, na tua opinião, ele acertou? Realmente deveria ser prorrogado o rodízio de CPF? Ou, na tua opinião, o rodízio não está adiantando de nada? Ele já poderia ter parado com o rodízio? Como alguns estabelecimentos comerciais já pararam de atender? Tua opinião é importante demais. Participe com a gente. Rodízio de CPF. O prefeito prorrogou. Na tua opinião, ele acertou? Deveria realmente ter prorrogado? Ou você acha que o rodízio de CPF não está adiantando nada? Não está ajudando e deveria ser banido? E voltarmos com a nossa normalidade sem o CPF? Dê a tua opinião, ela é importante e compartilhe aí no nosso programa. Prefeito prorroga rodízio de CPF. Ele acertou? Ou, na sua opinião, não está adiantando de nada? Participe com a gente. Eu vou aqui mandar um beijo para a Rosângela Cardoso Brader. Está no Facebook acompanhando o programa ao vivo. A Márcia Mendes também está ligada com a gente. Um beijo aí para a Márcia. A Dora Botelho acompanhando o programa. A Luciana Honório, sintonizada com a gente. A Penha Branco, Deus abençoe. Um abraço aí para todo mundo. Um beijo, Dona Penha. Maria Nilda, Bispo de Oliveira, também está acompanhando a gente. Bota aí a tua opinião. Rodízio de CPF foi prorrogado. Decisão acertada na tua opinião ou não? Você acha que deveria banir, deveria tirar aí o rodízio? Dê a sua opinião, participe com a gente aí no nosso programa. O WhatsApp 2643-5555. Olha aí, deixa eu mandar um recado aqui especial à minha amiga Jéssica. Lá do restaurante Sabor Caseiro. Convida você para almoçar no restaurante que fica ali na Praça Nossa Senhora Aparecida, no número 35, próximo ao Semuza. Próximo ao Semuza. E entregando aquela quentinha gostosa, hein? Comida gostosa entregue na sua casa, no seu trabalho, a partir de 10 reais. A partir de 10 reais é a quentinha lá da Sabor Caseiro. Hoje tem carne, carne com batata, que é uma delícia. Frango à milanesa, tem linguiça. Ih, tá bom demais. Quer almoçar muito bem? Restaurante Sabor Caseiro. O número do telefone, anote aí, é o 990-9259-71. 990-9259-71. Aceita cartões de crédito, débito, Pix e Caixa Tem. Coisa boa, né? Um beijo, Jéssica e a toda a equipe, hein? Vamos lá. Vamos à informação, vamos à nossa enquete do dia. Opinião do povo participando com a gente. Olha aí. Novo decreto mantém rodízio de CPF até o dia 24 de maio. Cinemas e bufês são autorizados a funcionar com o público reduzido. Então, vamos lá. Rodízio de CPF mantido em nossa cidade. Para quem achava que o rodízio iria parar, até porque muitos comerciantes pararam de pedir aí o rodízio de CPF, mas o rodízio de CPF foi prorrogado. Inclusive, eu estou perguntando no programa de hoje. Você acha que o prefeito acertou em manter o rodízio de CPF ou, na tua opinião, o rodízio de CPF já podia ter parado, porque não está adiantando? Participe com a gente. Na tua opinião, o prefeito poderia ter tomado alguma outra atitude para ajudar a combater o Covid? O cinema está liberado. 30% da capacidade. Então, o cinema liberado. Buffets, festas, também liberadas. Lembrando que a capacidade máxima de 50%. Então, vamos aqui a algumas informações do decreto. Vamos lá. Fica instituído no período de 10 de maio, ou seja, ontem. Primeiro vai uma crítica. Ficamos aguardando o decreto ontem até meia-noite, porque o decreto acabou ontem meia-noite. O prefeito sequer informou que emitiria um novo decreto na terça, dia 11. Ninguém deu sequer um parecer. A população veio à rua sem saber se podia ou não podia entrar no comércio. A população não sabia se poderia ou não fazer as compras, independente do CPF. Uma falta total de respeito por parte da prefeitura a não divulgar com antecedência o decreto. Ou se, porventura, estaria ali aguardando um parecer técnico da saúde, ele deveria, pelo menos, ter avisado a população. Os jornalistas ficaram aguardando, até para informar ao povo. Mas, infelizmente, o prefeito, ele não emitiu o decreto, deixando para hoje, para quem está acompanhando o programa ao vivo, apenas na terça. Então, rodízio de CPF mantido até o dia 24 de maio. O rodízio para o acesso e aquisição de bens e serviços junto aos estabelecimentos de todas as atividades econômicas, tirando aí aquelas que nós já sabemos que não pede mais CPF. Os cidadãos com o rodízio de CPF e PAH podem acessar e adquirir bens e serviços nos dias pares. E com o dígito do CPF ímpar, acessar e adquirir bens e serviços nos dias ímpares, sendo o dígito zero considerado par. Então, vamos lá. Vamos aqui à informação, mantendo aqui o decreto para você. Fica permitida o funcionamento de casas de festas e buffet, com a presença de público até a lotação máxima de 50% da capacidade do local, evitando-se a aglomeração de pessoas e seguindo o protocolo de biossegurança. Não será permitido eventos com cobrança de ingressos, sejam eles esportivos, shows, eventos científicos, congressos, bufês ou ainda eventos gratuitos em locais que não possuam alvará de funcionamento. É permitida a execução de música, ambiente ou instrumental sem pista de dança. Então, vamos poder ter aí o cantor no barzinho, vai poder se apresentar. Porém, não pode ter pista de dança. Não poderá ter pista de dança e nem ser cobrado. Então, as casas de shows não podem abrir, não poderá ter shows com o pagamento de ingresso. Fica instituído, então, rodízio de CPF até o dia 24 de maio, liberação do cinema e liberação das casas de festas. Gente, na teoria, foram aí as mudanças que ocorreram no novo decreto e a permanência do rodízio de CPF. E o programa do povo hoje está perguntando, na tua opinião, o prefeito acertou ao manter o rodízio de CPF? Sim ou não? É a tua opinião aqui no programa? Ó, o pessoal está participando aqui no Facebook? Deixa eu mandar um beijo aqui pra galera que acompanha a gente? A Fátima Rocha está ligada aqui no programa. Alô, Fátima, um beijo. A Lilian Saldanha, quando começa a CPI? Lilian, essa CPI, essa CPI está complicada. Mas, segundo informações, nesta terça já começariam a ouvir. Depois de vários dias, vão ouvir as primeiras pessoas que foram convocadas. Acompanhando aí o programa pela TV, está ligado com a gente. Acompanhando aí a nossa programação, mandando aquele alô e aquele abraço a toda a família telesopolitana. Não é isso? Deixa eu pegar aqui as mensagens da galera. A Rose Santana está participando com a gente. Acho que voltou aqui. Voltamos, voltamos, né? Rose Santana. Um beijo, Rose. De Oceia Vaz. Beijo, De Oceia. Sirleia Medeiros. Oi, Luciano. Aqui é a Sirleia do meu dom. Eu fui ao posto de saúde pra verificar a minha pressão, que é alta. Cheguei lá às 11h30 da manhã. Saí de lá às 4h45 da tarde. A minha pressão estava 17x10. Na minha opinião, não adiantou nada. Vai continuar a mesma coisa. Eu passei no supermercado, lá tinha muita aglomeração. Ninguém está respeitando nada. A Patrícia Rodrigues acha que ele não acertou. E a Sirleia botou que adianta o rodízio de CPF. Já está liberado tudo. Vai continuar a aglomeração. Tá, então, gente. O programa do povo hoje perguntando pra você que acompanha o programa, hein? Prorrogado o rodízio de CPF. Na tua opinião, o prefeito acertou em prorrogar o rodízio? Sim ou não? Vamos aqui à opinião da galera que participa com a gente. Mandando um abraço aqui também pelo nosso WhatsApp. Vamos lá, o WhatsApp aqui pra você que acompanha a gente. Deixa eu pegar aqui o WhatsApp da galera que está acompanhando o programa do povo. Vamos lá, mensagens chegando. Um beijo, beijão pra toda a família teresopolitana. Você que não perde um programa sequer. Eu já vou falar, gente, sobre o Boletim Covid. O Boletim Covid pra você que acompanha o nosso programa. Tá, o Boletim Covid. Deixa eu receber aqui, ó. Oi, Luciano. Eu acho que são muitas promessas. Aqui mesmo, uma pessoa que eu não vou citar o nome, falou que ia ajudar depois que ganhasse a eleição. Ganhou. Agora, nem responde o nosso recado. Não responde. Esqueceu. A pessoa tá precisando, paga aluguel, está muito necessitado. Complicado. E, ô, Luciano. Eu acho que tem que continuar assim porque melhorou bem a situação. Aí a opinião da galera no nosso programa do povo. Cadê aqui, olha? Kelly Veiga lá de Água Quente. Adriana Correia. Tem que manter o CPF, sim. E as pessoas têm que se cuidar porque o Covid está aí matando pessoas. Boa, minha amiga. Obrigado aí pela sua participação, hein. Vamos lá. Programa do povo. Continue participando com a gente. O WhatsApp da Rádio Teresópolis tá aí liberado pra você participar aqui com a gente. O WhatsApp tá aqui, ó. Olá, Luciano. Acho que o rodízio de CPF não está valendo em nada. Só está atrapalhando o comércio. Beijos. É a Márcia do Jardim, meu dom, ó. Ô, Márcia. Obrigado aí pela sua audiência. Obrigado pelo seu carinho. O WhatsApp liberado, hein. O WhatsApp do programa do povo. 26435555. Na tua opinião, prefeito, acertou ao manter o rodízio de CPF? Ou, na sua opinião, o rodízio de CPF não tá adiantando? Nós já vamos aqui para o boletim Covid, pra gente saber como é que tá os números. Mas antes, deixa eu dar um recado pra você. A Super Gás Brás entrega na sua casa gás de qualidade. Gente, não adianta querer comparar a Super Gás Brás com qualquer outro botijão de gás. A qualidade é infinitamente superior e a tranquilidade que você vai ter em casa. Um gás que não vai acabar antes do tempo, não vai estragar suas panelas, o empregador é uma pessoa de confiança, um funcionário cadastrado, carteira assinada, né. A Super Gás Brás que tem ali vários empregados que trabalham com todo carinho pra te atender. Sim, o sistema lá de 24 horas na portaria, atendentes te atendendo até 7 e meia da noite, serviço de WhatsApp, por ligação, por aplicativo. Ainda tem o sempre gás, ou seja, você precisa também ser cliente da Super Gás Brás, porque aí você vai ficar tranquilo. Na minha casa, só entra botijão da Super Gás Brás. O telefone pra você ligar e pedir o seu, 2643-4497. 2643-4497. WhatsApp da Super Gás Brás, 99403-0070. Super Gás Brás. Vamos lá, vamos ao boletim Covid. Eu não recebi ainda o obituário, né, da nossa cidade. Estamos aqui aguardando ainda a divulgação por parte do cemitério Carlinda Berlim. Mas vamos ao obituário. Olha gente, o boletim Covid mostra mais 5 óbitos confirmados. É isso mesmo, 5 óbitos foram confirmados através do gabinete de crise da prefeitura. São eles, uma mulher de apenas 48 anos de idade, moradora do bairro da Prata. Segundo a prefeitura, ela tinha comorbidades e acabou perdendo a vida para o Covid. Um homem de 57 anos, morador de Andradas, é mais uma vítima do Covid. E detalhe, não tinha comorbidades alguma. É isso mesmo, um homem de 57 anos de idade. Já uma mulher de 71 anos, moradora do Jardim Meldon, também perdeu a vida e ela não tinha comorbidade. E por que eu estou destacando isso? Gente, preste bastante atenção. O programa do povo, ele traz o detalhe que, infelizmente, são duas coisas que nós estamos percebendo e notando. São elas, a morte de pessoas mais novas, como por exemplo, pessoas de 40, 43, 44 anos. E também, pessoas sem doenças, que acabam perdendo o combate para o Covid. Uma mulher de 71 anos, o Jardim Meldon, e uma mulher de 91 anos, lá do Bom Retiro. Já com comorbidades, uma mulher com 54 anos, lá da Hermitage. Chegamos ao número de 631 óbitos. E os óbitos suspeitos aumentaram. Foram oito óbitos suspeitos. São oito óbitos agora. Nas últimas 24 horas, segundo a prefeitura, mais cinco óbitos foram aí acrescentados aos três que estavam. A conta, gente, não bate. Você vê, no boletim de ontem, tinham três óbitos sob suspeito. Três óbitos. Aí, a prefeitura confirma cinco óbitos em 24 horas e traz mais oito suspeitos. Então, é um número muito, muito, muito alto. 631 óbitos. 6.243 pessoas estão com Covid. E me preocupa quando eu vejo aglomerações em mercados, aglomerações em bancos, aglomerações em vários estabelecimentos. Eu acho que cabe a cada um de nós nos conscientizarmos. Gente, não acabou a pandemia. Ah, Luciano, mais do Rio de Janeiro estão liberando tudo. Aqui em Teresópolis está liberando cada dia mais. Sim, as prefeituras, os governadores, acabam afrouxando porque não dá esse resultado que eles acreditam que daria. E aí eles têm que começar a liberar. Quando, na verdade, o que deve acontecer é o seguinte. Você, vovô, vovó, aposentado, que já não trabalha, fique em casa. Ah, Luciano, mas é ruim demais, é horrível, eu sei. Mas muito pior do que ficar em casa é ter que ficar internado em um hospital. Muito pior do que ficar preso dentro de casa é ficar internado numa UTI e até mesmo, em alguns casos, entubado. Ah, Luciano, eu tenho que trabalhar. Então saia, vá trabalhar, mas vá tomando todos os cuidados. Ah, Luciano, mas eu entrei num local que está lotado. Fique com a tua máscara, evite tocar nos locais, use álcool em gel sempre e procure fazer a sua parte. A pandemia, eu acho que as pessoas não entenderam isso ainda. A pandemia só vai acabar depois que toda a população for vacinada. Essa é a minha opinião, Claudinha. Se não houver, enquanto não houver vacina para todo mundo, nós vamos ter que continuar tomando todos os cuidados. Não adianta. Ou então vamos fazer o quê? Fechar o país dois anos? Fechar tudo dois anos? Acabar com o comerciante? Não adianta. O que precisamos fazer é evitar aglomerações. Ah, Luciano, eu preciso sair. Saia. Não precisa, não saia. Eu estou aí já há mais de um ano sem levar o meu filho na praça para brincar. O meu filho tem quatro anos de idade. Eu não deixo que ele vá na praça brincar. Eu não levo o meu filho no mercado. Eu não vou levar o meu filho no mercado. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer a nossa parte. Por quê? A pandemia não vai passar enquanto as pessoas não forem vacinadas. E você pensa comigo. A vacinação agora vai para quem tem comorbidades. Para depois começar aí aos 59, 58 anos. Vamos continuar tomando todos os cuidados. Está aí o boletim Covid. Agora eu vou trazer o obituário da nossa cidade. Lembrando que os nomes que eu vou citar aqui não estão ligados ao Covid, tá gente? Porque muita gente tem confundido. Os nomes que eu vou citar aqui são pessoas que morreram. Ah, se morreram por Covid ou não, eu não tenho essa informação. E não é? Senão as pessoas acham que só está morrendo gente com Covid. Não é isso. Eu vou passar nomes de pessoas que serão sepultadas e algumas que já foram hoje. Para você que acompanha o programa do povo, você que já compartilhou aí o nosso programa. Eu vou falar daqui a pouco de novo sobre a prorrogação do rodízio e vou falar também sobre a vacinação aqui no programa do povo. Mas vamos agora ao obituário da nossa cidade. Comunicamos com pesar o falecimento de Sueli Carvalho da Silva. Sueli tinha 78 anos de idade e morava em Rio das Ostras. Será? Ela foi sepultada hoje às 9 horas da manhã. Comunicamos com pesar o falecimento do senhor Damásio de Almeida. O sepultamento dele aconteceu às 10 horas da manhã. Comunicamos com pesar o falecimento de dona Eunice dos Santos Silva. Ela era moradora do Vale da Prata. Sepultamento às 11 horas da manhã e ela tinha 63 anos. Comunicamos com pesar o falecimento de João Alves Pereira. Seu João morava em Friburgo. Tinha 78 anos de idade e foi sepultado às 11 horas da manhã no cemitério de Vieira. Comunicamos com pesar o falecimento de Manuel Garcia de Queiroz, de 47 anos, morador de Vieira. Sepultamento registrado para as 13 horas. Comunicamos com pesar o falecimento de Dalva de Castro Oliveira, de 76 anos, moradora de Venda Nova. Sepultamento registrado para as 16 horas. É a informação do obituário da nossa cidade. A SAF A SAF informou o obituário de nossa cidade. SAF Assistencial 2643-1463 Seguimos com o nosso programa do povo agradecendo a sua audiência, agradecendo o seu carinho e principalmente agradecendo a sua companhia. Você que está chegando agora, está ligando a TDTV, canal 11, está ligando, sintonizando o teu rádio na rádio mais ouvida da cidade. A M1510. Ou para você que está acompanhando a gente pelo Facebook. Olha aí, hein? A prefeitura emitiu um novo decreto na manhã desta terça-feira. E com ele, a prorrogação do rodízio de CPF. E o programa do povo hoje está perguntando. Você concorda? Acha que o prefeito acertou em manter o rodízio de CPF? Ou, na tua opinião, o rodízio de CPF não está adiantando de nada e poderia ser banido? A sua opinião é a sua participação. Sônia Saturno está ligada com a gente. Acabei de chegar. Você poderia me informar da idade da vacina esta semana? A vacinação esta semana não está sendo aí para faixa etária. E sim para quem tem doenças. Eu vou falar já já. Valusa Teixeira, tem que continuar com o CPF sim. E com a fiscalização que não se vê mais. Boa, Valusa. Verdade. Bora compartilhar o programa, gente. É verdade, né? Claudinha, a gente não vê mais fiscalização, né? Não tem fiscalização. Não vê. Complicado. Letícia Siqueira, dando oi dela. Oi, Lelê. Doras Simas Neves. Ou Doras Simas. Luciano, tem idoso achando que tomou a vacina. E não vai pegar Covid. Mas esquece que tem filhos e netos. Verdade. E não é só isso, não. Pelo que eu entendi, né? Pelo que eu entendi. Você tomou a vacina, você não está imune a pegar o vírus, não. Gente, você tomou a vacina, você não pode sair por aí achando que não vai pegar o Covid. A vacina é justamente para amenizar o poder que o Covid tem nas pessoas. Então, você vacinado, você tem ali anticorpos suficientes, você tem ali barreira que o teu corpo forma para poder reagir ao Covid. Como qualquer outra vacina que a gente toma desde que nasce, né? É justamente para isso. É igual a vacina da gripe. Você toma a vacina da gripe. Isso não impede você pegar a gripe. Não impede. Então, vamos tomar cuidado. Atenção você que já tomou a primeira dose. Tente esperar para tomar a segunda dose. Luciano, eu já tomei as duas doses. Mantenha os cuidados. Não dá mole, não dá bobeira. Porque senão a coisa pode piorar. E aí é ruim demais. Mas um beijo para todo mundo aí. Adriana Correia, estamos ligadinhos aqui em Persegueiros. Alô, galera de Persegueiros. Um beijo, beijão. Sueli Barros. Não, Luciano. Na minha opinião, ele deu um tiro no pé e feio. Ele é sem noção. É, sem noção, ele é, né? Ele é sem noção, ele é. Porque eu nunca vi isso, né? Ele era para ter emitido esse decreto ainda no dia de ontem. Mas sabe como é que é, né? Como é que funcionam as coisas. Vamos lá. Girando com o programa do povo. Agradecendo a você pelo carinho. Agradecendo a você pela audiência. Agradecendo a você principalmente pela sua companhia. Olha, ó, eu vou falar sobre a vacinação. Eu vou falar sobre a vacinação. Mas antes, deixa eu dar uma dica legal para você. Preste bastante atenção. Você que precisa cuidar da sua saúde. Agora eu quero falar para você que precisa cuidar da sua saúde. E muitas das vezes está caro para pagar o plano de saúde. É demorado o atendimento no SUS. E você fica sem saber o que fazer. Pagar uma consulta popular também não está nada barato. Você sabia que com apenas R$24,00 você consegue uma consulta com um clínico geral? Apenas R$24,00? Pera lá, é barato, né? É, vale a pena. Ah, Luciano, mas o meu caso é um cardiologista. R$32,00 é a consulta com um cardiologista. Ah, é um ortopedista? R$32,00. Ah, não, Luciano, eu preciso de um otorrinolaringologista. R$32,00. É isso. Para você que está acompanhando o programa do povo, cuide da sua saúde pagando muito pouco. Quer saber como? Anote o número aí. Liga para lá e diz. O Luciano da rádio falou que eu posso cuidar da saúde pagando pouco. Como é que funciona? Eles vão te explicar, vão te orientar e vale muito a pena. Eu tenho o meu. Eu espero que você também, né? Faça o seu. Ligue agora para o cartão de todos. 2643-3063. 2643-3063. Cartão de todos em frente à UPA. Cuide da sua saúde pagando muito pouco. É a minha dica para você. Vamos falar sobre vacina? Vamos falar sobre vacina girando com a notícia. Deixa eu mandar mais abraços aqui para a galera que está no Facebook participando e respondendo a enquete. E aí, na tua opinião, o prefeito acertou ao prorrogar o rodízio de CPF? Sim ou não? Hein? A Danieli. Danieli lá da Barra do Imbui está acompanhando a gente. Obrigado, Dani. A Sônia botou para mim, Luciano. Está valendo, mas a cidade está cheia por demais. Está tendo muitos. Estão fazendo vista grossa. Ontem tinha muita fila ali no Serra Azul. Cadê a aglomeração? Muita aglomeração. Cadê a fiscalização? A Elisabeth, a Elia Bete, Bete Lima. Quem tem problema psiquiatra e se trata da saúde mental pode tomar vacina amanhã? Vamos falar sobre vacina? Vamos lá. Olha só, gente. Nesta terça, hoje, para quem está acompanhando o programa ao vivo, dia 11 e quarta, dia 12, A Secretaria de Saúde aplica a segunda dose da vacina AstraZeneca para quem tomou a primeira dose há 90 dias. Você que tomou a AstraZeneca, a Oxford, há 90 dias atrás, três meses, né? Logo no início, toma a segunda dose terça ou quarta. Lembrando que é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação da primeira dose. Agora, saindo aí da primeira dose, que eu já comentei, vamos falar sobre grávidas, gestantes. Presta atenção. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, emitiu uma nota recomendando a suspensão imediata da aplicação da vacina AstraZeneca em grávidas. Esta informação foi divulgada na noite de ontem, dia 10, após gestante apresentar reações como trobose. Complicado, hein? O estado do Rio e São Paulo suspenderam a vacinação de grávidas contra a Covid e, a partir de hoje, não serão vacinadas as gestantes com comorbidades ou não. Em estados do Nordeste, as grávidas estão recebendo a vacina da Pfizer. A Coronavac continua em falta para a primeira dose. Informações aí da Anvisa. Vacinação, então, na cidade. Terça e quarta para a segunda dose da AstraZeneca, quem tomou a primeira dose há 90 dias. E a informação que foi suspensa a vacinação para as gestantes. Pelo menos, enquanto só tiver a AstraZeneca, tá? Por causa de reações. Isso a gente sabia que poderia acontecer. Porque a vacina, ela foi feita de forma emergencial. E a gente sabe que as pessoas, elas têm reações. Meu filho tomou a vacina da gripe essa semana, ficou com o braço inchado. Tá, Jim? Quatro aninhos. Outros têm febre, né? Outros acabam sentindo muitas dores pelo corpo, que os médicos, inclusive, indicam o de pirona. Então, reações à vacina, elas vão sendo notadas ao longo do tempo. Por isso, o recuo em parar de vacinar as gestantes por causa de algumas reações. Agora é aguardar e saber como que vão ficar as outras que já tomaram a primeira dose. Falando sobre vacinação, eu vou falar sobre os novos, o novo lote que chegou, tá? Vou falar pra você. Chegou vacina em Terezópolis, graças a Deus. Ainda são poucas. Eu vou falar pra você, mas tá chegando. E a gente torce pra que isso chegue o mais rápido possível. Girando aqui com a galera que tá participando no Facebook, a Rosângela Cardoso, o Braden, botou o seguinte. Não existe mais fiscalização. Triste. A Valusa Molina. Cheguei, hein, Luciano? Valusa, chega. Seja bem-vinda. Fátima Nepomuciano. Cheguei, Luciano. É isso aí, galera. Regiane Alves. E as comorbidades? Vou falar já já pra quem tem comorbidades. É o programa do povo, ajudando a toda a população de Terezópolis. Eu tava lendo aqui o recado da nossa amiga, que disse que um vereador, um candidato, foi até a localidade onde eles moram, prometeu ajuda e agora nem atende mais. Brincadeira. Vai na Câmara Municipal, gente. Vai lá. Você botou no cara e o cara não te atende, vai pra Câmara. Fica lá. Fala o nome dele. A gente vai falar aqui. Dá direito de resposta depois a ele, mas ele vai ter que se explicar. Olha só, já vamos falar sobre vacina, tá? Só aqui, ó. Mandar um beijo pra Osana Monteiro. Alô, Osana. Beijo, beijão pra você. Cineia Guarilha. Eu acho isso uma falta de compromisso e respeito com as pessoas. Minha irmã ficou nove dias de cama. Eu não confio nessas vacinas. A Cineia aqui, dizendo que a irmã teve uma reação. Cineia, a minha mãe também teve essa reação da AstraZeneca. Ficou dois dias muito mal. Agora ela tá bem. Mas isso era perceptível. A Osana botou, a vacina Covid tá pra qual idade? Vacinaram homens e mulheres de 60 anos. A próxima vacina agora é para comorbidades. E depois, aí sim deve retornar para a faixa etária. Provavelmente, 59 e 58 anos. Vamos girando, girando com a participação da galera. Vamos ao WhatsApp da Rádio Teresópolis. Aqui o povo fala. 2-6-4-3-5-5-5-5. A Luciana falou o seguinte. O prefeito está mandando na cidade sozinho. E os vereadores não estão fazendo nada. Já estão pagando o auxílio para quem é nascido em maio. Os vereadores são a favor do prefeito. Ontem, acho que já estavam pagando o de junho, né? Acho que sim, amigas. Sim, pelo menos o auxílio emergencial. Depois dá um confere. Mas quem nasceu em junho, recebeu segunda-feira. Depois a gente vai dar uma analisada aqui. Anderson e Lídia da Quinta Lebrão. Dizendo que não tem fiscalização. Muito bem. Luciano, vamos ficar nessa luta o ano todo. O que vai resolver a vacinação em massa e não CPF? Boa! Quem é essa que participou aqui? Manda o nome pra gente. Luciano, vamos ficar nessa situação o ano todo. Eu também acho. Gente, olha. Na minha opinião foi o que eu falei. É a vacina que vai ajudar, né? A todos nós voltarmos um pouco mais à normalidade. Você vê que nos Estados Unidos, na Austrália, também em Israel, né? A vacinação tá ajudando e resolvendo. Lógico, temos que continuar tomando todos os cuidados. Falando em vacina, nós vamos falar agora sobre a vacina que chegou ao município. Mas antes, deixa eu dar um recado especial pra você que acompanha o programa. Olha, você que precisa comprar ração aí pro seu cachorrinho, daqui a pouquinho eu vou comprar a ração da minha cachorrinha, a flor. É um pincherzinho que olha te contar o negócio. É, é mole não. A minha pincherzinha, né? Ela come as rações que a gente compra lá na casa animal, que é a Golden. Golden, raças pequenas. Gostosa demais a raçãozinha, né? A flor adora. Você que quer comprar ração pro seu cachorro, pro seu gato, aí pro seu peixe. Você que precisa comprar o que for para o seu bichinho de estimação, pro seu animal. Tudo que ele precisa, você encontra na casa animal. Tudo que o seu bichinho precisa, você encontra na casa animal. São cinco endereços. Olha, tem lá em Motas, tem em Bom Sucesso, tem na Fonte Santa, tem também aqui na Várzea, na Reta e na Rodoviária. Então você já sabe, precisou? Ligue para a casa animal. Eu vou passar pra você que tá acompanhando o programa do povo, pra você que tá ligado com a gente, eu vou passar agora telefones. Atenção, você é morador de Bom Sucesso? Anote o WhatsApp da casa animal. Você é morador de Motas? Independente de Motas, Santa Rosa? A galera da Fonte Santa pede através do 984-89-9783. A galera aqui da Reta, ou aqui da cidade, tem dois números. 988-85-6028. E 986-49-8193. Tudo que ele precisa, você encontra na casa animal. É aquela dica bacana pra você que tá acompanhando aí. O programa do povo tá ligado com a gente, curtindo a nossa programação. Bom, vamos falar agora então, gente. Pra você que tá ligado aí no nosso programa, curtindo. Vamos falar sobre vacina? Vamos lá então. Nesta segunda-feira... Olha só, lembra... Ó, auxílio emergencial. Quem nasceu em agosto já tá recebendo. Então, maio já até passou. Dinheiro já tá liberado, tá? Obrigado, Claudinha. Tá aí a nossa amiga Claudinha me ajudando aí a fazer o programa, né? A fazer o programa, minha grande amiga Claudinha. Mas vamos lá, gente. Olha só. É, chegou vacina, chegou vacina aí nesta segunda-feira. Uma nova remessa de vacinas contra a Covid para Teresópolis. É, AstraZeneca. Chegaram 2.060 primeiras doses e 3.410 segunda dose. Atenção. Chegaram 2.060 doses para quem vai tomar a primeira dose e 3.410 para quem vai tomar a segunda dose. De Coronavac chegaram 340 doses para concluir a imunização das pessoas vacinadas no início de abril, que não tomaram ainda a segunda dose. Em breve, a Secretaria de Saúde irá divulgar cronograma de imunização. Tá bom? Então, fica a informação aí sobre a vacina que chegou ao nosso município. Ainda é pouco, né? Mas chegou. Já vou falar sobre comorbidades. Mas antes, deixa eu falar para você aqui que está acompanhando o programa do povo, para você que está ligado, curtindo aí o nosso programa. Para você que não perde um programa sequer, ligadinho com a gente, curtindo aí a nossa programação, acompanhando o nosso programa, hein? Vamos lá. O melhor pão de queijo na nossa cidade, agora entregue na sua casa. É isso mesmo. O pão de queijo do estacionamento, agora está entregando na sua casa ou no seu trabalho. Quer comer aquele pão de queijo gostoso? Gente, é bom demais. Mas falando nisso, eu vou passar lá e vou comprar o pacote de 20 quilos. Quer dizer, de 1 quilo. Pacote de 1 quilo. Sabe quanto? 20 reais. É o melhor pão de queijo da cidade entregue na sua casa ou no seu trabalho. Precisou? Então ligue. O melhor pão de queijo da nossa cidade, entregue na sua casa. Lembrando que o pão de queijo do estacionamento fica ali no estacionamento bem em frente, bem perto ali da Igreja Santa Tereza. Na Delfi Moreira. Tem também no Extra, o quiosque. E tem também, gente, agora, na Calçada da Fama. Vale a pena. Vale a pena. Girando com a informação aqui no programa do Povo. Vamos lá. Preste atenção. Mandar um beijo aqui para a Dinorá Bonato, ligada com a gente. Maria da Glória. Luciano, acabou o CPF? Não. O rodízio CPF foi prorrogado até o dia 24 de maio. A Priscila Pri. Luciano, só compro rações para os meus bichinhos na casa alimentar. Eles são muito atenciosos. Nota 10. Que coisa boa. Legal demais. Bom demais, Priscila. José Carlos Lopes. Lopes, sim, acertou. Já sem liberar o povo no respeito. Josenaldo, Luciano, vacinação a passo de tartaruga. Fora a desorganização e a desinformação por parte da Prefeitura. Cremilda César. Concordo com o rodízio CPF. O povo tem que ter consciência e respeitar o seu dia. Nós mesmos temos que nos fiscalizar. Boa, amiga. Obrigado, hein? Vamos lá. Presta atenção. A Prefeitura Municipal de Teresópolis divulgou uma nota informando que vai seguir o plano de imunização do governo federal e vai vacinar quem tem comorbidades. É uma série de doenças que está disponível no site da Prefeitura. Luciano, como é que eu sei qual é a doença? Acesse o site da Prefeitura e você vai ficar sabendo. Lá, inclusive, tem um link para você se cadastrar. A Prefeitura divulgou que não é obrigatório se cadastrar quem tem comorbidade. Mas é importante para que eles tenham um cálculo de quantas vacinas vão aplicar, né? Eles precisam fazer um levantamento até porque eles não têm. O que a gente entende é que existem milhares de pessoas com comorbidades. Hoje é difícil uma pessoa não ter qualquer comorbidade. Por exemplo, eu tenho pressão alta. Eu já procurei a minha cardiologista, a doutora Ana Marina. Ela me passou um beta-bloqueador e as pessoas vão olhar para mim e falar Luciano, você não tem doença nenhuma. É? Mas são problemas que são gerados, como problema renal crônico, diabetes, a hipertensão, os problemas, todos eles relacionados ao coração, os cardiopatas. Ou seja, uma série de doenças que lá no site da Prefeitura você encontra. E nele lá tem um cadastro. Se você quiser, se cadastra. Se você não quiser, você não precisa se cadastrar. Porém, de qualquer forma, quando for convocada as pessoas para se vacinar, aquelas que têm comorbidades, você vai precisar apresentar. Ou um atestado médico dizendo que você tem necessidade de tomar vacina. ou um receituário, vai ser, não adianta chegar na fila e falar assim, eu tenho comorbidade. Não vai adiantar. Você vai ter que apresentar um laudo, né, para comprovar a comorbidade. Então, fique atento. A Prefeitura informou que o cadastramento de pessoas com comorbidades não é obrigatório. Porém, é fundamental para que a Secretaria de Saúde consiga estimar a população de cada grupo e possa organizar calendário em função da disponibilidade de doses, evitando que haja dificuldades no acesso à vacinação. Eu estava conversando hoje com a diretora do Terezópolis Jornal, minha amiga Elayne Viana, e a gente estava falando sobre isso. Provavelmente, a vacina para comorbidades, quem tem comorbidades, também vai ser por faixa etária. E aí a gente fica nessa dúvida. Eles vão vacinar agora todos que têm comorbidades e quem tem menos de 60 anos e não tem comorbidades não vai entrar na lista. Então, teremos que aguardar, sim, a Prefeitura divulgar novas informações. Manda um beijo aí para a galera toda, fechando o programa de hoje, né? O programa hoje feito de uma forma diferente. Nós vamos explicando a você ao longo do tempo. Deixa eu só registrar o seguinte para você. A Clínica Médica e Odontológica Amor Saúde está com as portas abertas para atender a todos que precisam cuidar de saúde. Você precisa cuidar da sua saúde? Então vai lá na Clínica Médica e Odontológica Amor Saúde. Olha, é preço popular. E o detalhe, além de ser preço popular, você pode pagar com o cartão de todos. Amor Saúde, 2642-0118. WhatsApp 9-9706-0199. Bom, lembrando para você que as pessoas imunossuprimidas, né? São pessoas aí que são transplantadas de órgão sólido ou de medula ósea, pessoas com HIV, pessoas com doenças reumáticas, né? Pessoas em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias estão tomando vacina nesta terça e quarta, tá? Fica a dica aí para você que acompanha o programa do povo. Falando em dicas, vem chegando mais dicas aí. Prepara aí, minha amiga Claudinha, meu amigo Diego, as dicas do nosso programa porque eu estou ficando por aqui, hein? Agradecendo a você pelo carinho, agradecendo a você pela audiência, agradecendo a você principalmente pela sua companhia. Mandando aqui, ó, um beijo, beijão, ó. Alô, dona Ana, é a mãe da Andréia, né? Dona Ana lá na Fazenda Hermitagem não perde um programa. Um beijo carinhoso para a senhora, tudo de bom, hein? Valeu, gente, pela audiência, pelo carinho, pela companhia. Amanhã tem mais Programa do Povo, diretamente dos estúdios, da Rádio Teresópolis e da TV, canal 11. Valeu, gente, até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Atenção moradores do meu dom e região, a Gênesis Farma traz para você produtos de qualidade com atendimento especializado. Na Gênesis Farma, além dos medicamentos que você precisa, com o preço que cabe no seu bolso, você encontra também a linha de higiene, perfumaria, cosméticos e trabalhamos com farmácia popular. Dá uma passadinha na Gênesis Farma e fale com um de nossos profissionais. Gênesis Farma, sempre que você precisar, pode contar com a gente. Gênesis Farma, a farmácia do seu coração. Avenida Melvin Jones, 151, no meu dom. Telefone 36415499. WhatsApp 993318198. Farmácia é Gênesis Farma, no meu dom. Muito bem, gente! Nós estamos hoje aqui na Reabilitar Físio, na Barra do Imbuí. Nós já estamos aqui mostrando fisioterapia, mostrando psicologia e vamos falar agora sobre o Pilates. Mas eu convidei alguém que sabe muito bem como explicar para você que acompanha a nossa programação o que é o Pilates e quais são as idades, como que funciona. Estamos aqui recebendo hoje a Gabi, que gentilmente vai conversar com a gente sobre esse assunto. Gabi, seja bem-vinda à Rádio Teresópolis e à TV TV. Olá, Luciano. É um prazer estar aqui com você hoje, poder ter essa oportunidade de falar sobre o que é o Pilates e mostrar esse método tão maravilhoso. Muito bem! Então, vamos lá! Para você que está acompanhando aí, Gabi, chega cá. O que é o Pilates? Vamos começar porque quem está assistindo à TV, ouvindo à rádio, às vezes ouve falar de Pilates, mas não tem ideia, não tem noção. Explica para os ouvintes e para a galera da rádio e da TV. Bom, o Pilates é uma metodologia, uma atividade física que vai trabalhar o seu corpo todo. Para isso, a gente vai estar utilizando os aparelhos ou o próprio solo. E a gente vai estar utilizando também as molas e os acessórios para promover intensidade no exercício ou então ajudar a pessoa a realizar os movimentos quando ela não consegue fazê-lo. Tudo isso com o objetivo e com o princípio de tentar promover mais qualidade de vida e promover saúde. Agora, falam que o Pilates é só para alongar. Isso é verdade? O Pilates é só para alongar? Aí você aproveita já e me diz quais são os benefícios do Pilates. Pois é, muita gente tem ideia de que o Pilates realmente só faz alongamento, vem para cá e sai só alongadinha. Realmente, a gente alonga, trabalha muita parte da flexibilidade que é de extrema importância para o nosso corpo, para relaxar as musculaturas, para você conseguir realizar os movimentos com mais amplitude, articular. Mas, além disso, a gente trabalha o fortalecimento, o equilíbrio, a postura, trabalha a respiração, que atualmente é tão importante nessa parte do Covid, da gente estar vivendo esse momento. Então, a gente associa os movimentos com a respiração. Então, ele é benéfico para várias coisas. Ou seja, para você que está acompanhando a Rádio Terezópolis e a TV, vale muito a pena. Só que não dá para... Ah, vou fazer Pilates. Bom, nós vamos explicar um pouco sobre isso agora, né? Quem pode fazer Pilates? Como funciona? Questão se tem ou não tem idade. A Gabi vai explicar um pouquinho para a gente quem pode fazer Pilates. Como é que funciona isso? Quem está ouvindo aí a rádio, acompanhando o programa, está sentindo dores na coluna, está com dor no corpo, sente o corpo travado. Como a pessoa pode ficar sabendo? Quem pode ou não pode fazer Pilates? Então, na verdade, o Pilates, ele é bem-vindo para todos, né? Então, todo mundo que tiver vontade e curiosidade em conhecer a metodologia, pode vir aqui, que a gente realiza uma avaliação física, tá? Então, essa aula é estruturada para você, apesar dela ser em grupo, ela, dentro dessa coletividade, é uma individualidade, porque a gente busca aquilo que as pessoas veem, né? Cada um vem com seus objetivos pessoais, mas na avaliação a gente encontra partes do corpo que precisam ser trabalhadas e a gente volta às aulas para essas necessidades, proporcionando bem-estar, qualidade, alívio de dores. Muitos médicos recomendam o Pilates, né? Mas você não precisa necessariamente ter indicação médica. Você pode ter indicação médica, mas pode vir também realizar sem essa indicação. Muito bem. Então, para você que está acompanhando a rádio e a TV, não é? Falamos sobre o Pilates. Nós vamos falar muito mais ainda, porque o assunto é longo, é extenso. Mas eu quero deixar para você agora o endereço aqui da Reabilitar Físio da Barra e também o telefone para você entrar em contato através do WhatsApp. Antes, vamos conversar com a Gabi, perguntando a ela os dias que ela atende e os horários para você que gostou aí e quer também praticar o Pilates. Ela vai explicar para a gente aí um pouquinho. Fala para a gente, Gabi, quais são os dias e os horários que o pessoal te encontra aqui na Reabilitar Físio da Barra? Então, eu estou às segundas, quartas e sextas, na parte da manhã e na parte da tarde. Mas nós temos Pilates todos os dias, de segunda a sexta-feira, na parte da manhã, na parte da tarde e à noite, inclusive. Que bacana! Ou seja, não tem desculpa para não fazer, para não sair do sedentarismo, para não sair aí desse... A pessoa fica acomodada, né? Toma uma atitude, né? Para você poder melhorar também a situação da sua vida. Bom, para você que está acompanhando, então, aí a nossa matéria, Rua Manuel Dias, aqui na Barra do Imbuí, é a rua onde agora todos os ônibus têm que passar. Fica perto do Betesda, em frente à Igreja de Cristo. É um local amplo, tem estacionamento. Você pode vir tranquilo, só não pode deixar de fazer. O telefone e é o WhatsApp que você pode enviar agora mesmo e tirar a sua dúvida é 26417658. Anotou aí? 26417658. Vem para cá, porque a Reabilitar Físio tem Pilates, tem psicologia, tem fisioterapia, tem fonoaudiologia, tem muita coisa importante para você cuidar da sua saúde. Gabi, muito obrigado por você aí, sua gentileza de falar com a gente e já deixa o convite para a gente poder mostrar um pouco dos equipamentos, falar um pouquinho mais sobre o Pilates, tá bom? Tá ótimo, o prazer foi nosso, tá? E pode aparecer sempre que quiser, fique à vontade. É isso aí, gente. É o programa do Povo Errar Terezópolis, a TV TV, mostrando para você que é importante cuidar da sua saúde. Oi, gente! Olha eu de volta aqui! E agora, diretamente da Super Gás Brás, para falar para você sobre o diferencial da Super Gás Brás, que é a qualidade. Muita gente diz que gás é tudo igual, né? Botijão de gás. A gente vai saber disso agora com um cara que entende de gás, o nosso amigo Vanésio. Vanésio, seja bem-vindo à Rádio Terezópolis e à TV TV, meu amigo. Tudo bom, tudo bem, Luciano? Tudo beleza, irmão. E você? Tudo bem para todos vocês. Fala para a gente, então, Vanésio. Vamos lá. Você falou uma coisa certa, Luciano. As pessoas, em um momento, falam assim, Ah, Vanésio, passou lá um vendedor, eu falei que eu gosto de comprar com a Super Gás Brás, eu compro sempre com a Super Gás Brás, o cara falou assim, Não! Gás de cozinha é tudo igual, senhora. Gente, não caia nessa. Gás de cozinha realmente é tudo igual. Mas ele é tudo igual até chegar nas empresas. Então, o gás de cozinha sai da refinaria, através de gasodutos, e vão para as distribuidoras de gás, em Duque de Caxias, na refinaria Duque de Caxias. O gás realmente é todo igual. Quando ele chega nas empresas, aí começa o diferencial. Aí que está o pulo do gato, Luciano. Aí que está o segredo. Aí que está o segredo. E você vai saber agora, você que está ouvindo a rádio e assistindo a TV. Veja bem, os mais antigos, e obviamente vocês têm aí os pais, os avós, sempre falam o seguinte, Não, mas o gás da Super Gás Brás não suja a panela. O gás da Super Gás Brás não entope o meu fogão. O gás da Super Gás Brás, ele dura mais. E eles estão certos. É isso mesmo. Mas por que, Luciano? Porque Super Gás Brás, a Super Gás Brás faz parte da maior empresa distribuidora de gás do mundo, chamada SHV Energy. É uma empresa holandesa. E essa empresa holandesa trouxe para o Brasil, trouxe para a Super Gás Brás, toda a expertise de enchimento de gás do mundo. Então hoje nós temos os melhores equipamentos, as melhores máquinas, exatamente para poder proporcionar, para você, consumidor Super Gás Brás, o melhor produto. O gás quando vem da refinaria, ele vem com resíduos, Luciano. Ele vem com água, ele vem com cisco, porque o gás, na verdade, ele é um resíduo, ele é a queima do petróleo, da gasolina, é o resíduo que sobra. Aí você transforma isso em gás de cozinha. E na Super Gás Brás, antes de entrar nos nossos tanques, o gás é todo, ele é filtrado. Todo o gás da Super Gás Brás é filtrado. Os botijões dourados, botijões Super Gás Brás, eles são todos lavados internamente. Então, normalmente, nas outras empresas, você tem sempre, você está aproveitando aqui, um resíduo aqui embaixo, que a gente chama de borra. O que é essa borra? Essa borra é exatamente essas impurezas do produto que vão descendo e vai formando uma lama. E essa lama pesa. Essa lama pesa. Na Super Gás Brás, nós não temos essa borra. Na Super Gás Brás, o gás é filtrado. É por isso que o gás da Super Gás Brás, Luciano, não entope o seu fogão, não suja a sua panela e dura mais, porque aqui dentro, realmente tem 13 quilos de gás. Meu amigo, minha amiga, depois dessa aula, você entendeu a diferença? Por isso que eu digo para você, vai pedir gás, peça na Super Gás Brás, é a qualidade que você tem aí na sua casa, saber que não vai entupir teu fogão, que o gás não vai acabar antes da hora, porque ele dura, o que tem que durar, porque aqui dentro, tem realmente 13 quilos de gás. Valécio, que aula! Obrigado aí pela explicação, meu amigo. Isso, eu que agradeço a todo mundo, agradeço sempre a você. E, gente, Super Gás Brás, nós estamos aqui na Barra há mais de 60 anos, Super Gás Brás está aqui há mais de 60 anos. Eu sempre digo, Luciano, isso é sinônimo de quê? De segurança, de confiança e de qualidade do produto. Não se deixe enganar, compre Super Gás Brás, 2643-4497. Ou vem aqui na portaria, que você vai poder comprar também o seu gás. Aqui o endereço? É, a pedida do presidente Roosevelt, 800, são vários, né? Mas vamos falar daqui. Presidente Roosevelt, 810, Barra do Embui, 24 horas funcionando na portaria. Precisou de gás? Super Gás Brás.